O DJ AG que tá me atravessando Senta na pica e prende, vai DJ WG que tá me atravessando Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Tava buceta na minha caseta Ela trava buceta na ponta da pica Trava buceta na ponta da pica Trava buceta na ponta da pica Tava buceta na ponta da pica